ECO 3-1 para 0-6, a entrada do túnel de Zabu. Qual a situação? Fomos cortados. É só a gente agora. Como nos velhos tempos. Sim, mas não estamos sozinhos. Estamos no covilho do lobo agora. Bom, vamos lá. Salve, salve, galera. Aqui quem fala é o Veltinho e voltamos com a nossa gameplay de Call of Duty. Estamos exatamente de onde paramos. Para quem está acompanhando o vídeo até aqui, se puder deixar um like, vai estar nos ajudando bastante. E se tiver um barulho de vento um pouquinho, galera, é o meu ventilador, é porque está muito calor. Não dá para gravar sem ele, não. Sem mais enrolação, partiu. Vamos nessa. Estou aqui com o nosso Alex, nosso amiguinho. Armadilhas. Fica abaixado. Desarmada. Usa a granada depois. Devagar. Eles estão escondidos por todas as partes. Vozes. Foi você? Não. Mas eles sabem que estamos aqui. Temos que passar por essa armadilha. Desarmada. Outro arame. Atenção. Vai, Alex. Eu dou cobertura. Eu não escapou. Ele vai alertar os outros. Vamos andando. Vindo até você. Olha o ventiladorzinho. Tô vendo. Nao, cova à esquerda. Vai, cara. Indo pela esquerda. Cuidado com o teto. Tem um rabo aqui no meu olho. Barralhinha para a esquerda. Indo pela direita. Abrique! Vamos lá. Direita. Tudo limpo. A área tá limpa. Tá fedendo a gasolina. O barroco! Enchendo o barroco! A armadilha de gasolina. Pra trás! Tá tudo bem. Parece que podemos rastejar por debaixo. Alex, por que você trouxe ela aqui? Vim por vontade própria. Sai daqui! Eu não posso te rastejar aqui. Vem com a gente, Radir. Não! É tarde demais pra isso agora. Apareça em cara e a morte. Para, por favor. Essas pessoas querem ajudar a gente. É um mentiroso e um traidor. Você tá errada. Você vai ver. Radir. Radir! Yalla, yalla! É que o bagulho tá tendo. Você tá errada. Você está errada. E aí, você tá aqui. Vamos lá. Eles estão ali. 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 Usou uma granada de luz. Eles estão ali. Eles estão ali. Cuidado. Eita, breu. Eu estou bem. Estou indo até você. Não. Continua atrás do radir. Vou achar um jeito de subir. Cuidado com a retaguarda aí embaixo. 3-1 para 06, câmbio. Todas as estações. Todas as estações. O Ocidente pensa que estamos a ver. E aí, com a retaguarda aí. E aí, com a retaguarda. É o que está aqui. Não posso ficar aqui embaixo. Morrer pelo que acredito é fácil. Lutar sem lamentar. Deviar sem compaixão. Este é o único caminho para se tornar um soldado de verdade. Não dá pra ficar aqui. Vamos fazer ataques pra revelar Sati. A verdade. Vai ficar bem? Nunca mais. Sim. Há um preço a ser pago por isso. E nos alegramos em pagá-lo. Sangue. Porque sangue derramado em migrança tem que fugir desse fogo. Vamos lá, Alex. Vamos lá, Alex. Alex, puxa-se. Estou contigo. Obrigado, prima. Por aqui. É coisa sua? Vocês chegaram à luz, mas o que procuravam já se foi. Este é o lobo. Logo ali. Vai na frente. Só tem eu aqui. Só tem eu aqui. Eu sou apenas um libertador. Contador, ele tem um colete. Não tem saída. Ele tem um controle. Ainda contando. Podemos desarmar, Alex. Me ajuda. Vamos, 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 cara. Temos que acordar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Em três, dois, um... Merda! Ai! Merda! Droga! Vinte segundos. Temos que acordar os fios exatamente como eu disser. Não antes. Pronto. Fio verde. Em três, dois, um... Corta. Verde. Próximo. Amarelo. Em dois, um... Corta. Amarelo. Pronto. O último. Vermelho. Tem dois vermelhos. O de cima. Em dois, um... Vai! Cortado. Desarmado. Muito bem. Graças a você. Bom trabalho. Como aprendeu isso? Muitos anos de experiência. Muitos mesmo. Todas as estações. Aqui é o Echo 3-1. As cegas. Bingo. Alvo principal morto em ação. Alex. Se não fosse por mim, hein? Mas eu tô feliz por você. Pena não poder matar ele duas vezes. Valeu, cara. Muito bem. Parabéns pelo trabalho bem executado. Ainda que a vontade de comemorar seja grande, os drinks vão ter que esperar. Radir e seu novo amigo estão se movimentando. Onde eles estão? Um passo de cada. Ninguém disse que eram amigos. O general jamais concordaria. Norris, eu pedi pra você... Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. Ai, seu pilantra. O comando atualizou a designação das forças de Pharah. Tudo bem, mas... Em português, isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Pharah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. Ou o quê? Ou eu vou se enforcar com ela. Kate, essas pessoas precisam do nosso apoio. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Tu cansado que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar pro Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. O Price é monstro. O Price é monstro. Dez anos atrás, atrás, lá. Não caiu não. Adir, é você? Sim, deixa eu te ver. Quanto tempo você está na solitária? Dez dias. Você não está bem. Sem comida nem água. Irmã. Tudo bem. Eu aguento. Por que colocaram a gente junto assim? Estão te usando. Pra me pegar. Vão ter que me matar primeiro. Não, Radir. Preciso de você vivo. Olha. Quem diria que você ia fazer isso, hein, Radir, seu pilantra? Ah, roubei uma chave. Pra quê? Vamos descobrir. Aqui, pega ela. Segura. E deixa eu cair, mano. Bom, esconde ela. O General Barkov está vindo. Ele sabe das mensagens. Ele sabe que você é Karim. Veremos. Olha, um reencontro familiar. Que legal, filho. Quer que isso acabe? Fale a verdade. Vem de ti, Nasclad. Façam ele falar. Ótimo. Vamos na mão, tio Zouma. Para trás. Bele. Tira as mãos dela, seu zouco do caralho. Vamos na mão, tio Zouma. Espero que tenha gostado da visita do seu irmão. Talvez não o veja mais. Cala a boca e fica no canto. Não olhe para mim, Farah. Maluco, eu vou te matar, velho. Se você planejava escapar, é melhor desistir. Vem cá agora. Esse é o país lixo de merda. É mesmo? É mesmo? Vamos pegar água para você. Vere. Descega. Ali. Não tem escapatória, Farah, e ninguém vai vir te resgatar. Eu estou no controle aqui. Posso tornar a sua vida muito mais fácil. Agora, me conta sobre comandante Kahn. Karim, e as mensagens? As mensagens são minhas. Eu sou Karim. Karim é o líder. Você é sua mensageira. Eu fui paciente demais. Agora chega! Fica acordado e você vai ver seu irmão uma última vez. Ele vai te dar algo pra beber. Entra a respirar. Ah, muito bem. Respira, Farah. Você consegue. Assim que se faz. Forte. Então forte, Farah. Continue assim e você vai ver o Haji. Mais uma vez. Quem é Karim? A sua mãe. Eu enviei as mensagens. Eu sou Karim. De novo, Farah. Para de proteger ele. Novadi. Eu achei uma das suas irmãs. Eu não disse nada, Farah. Tudo bem, acabei. Silêncio. A vida dela está nas suas mãos, Farah. Fica acordada e ela vive. Desmaie e ela morre. Desculpe. 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 Isso é mais difícil dessa vez. Desculpe. 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 Você é boa mesmo. Desculpe. Desculpe. Não dá para segurar a respiração para sempre. Desculpe. Vamos deixar uma coisa bem claro. Eu é que manda. Te dei a chance de salvar uma vida. Deixa eu te mostrar como se tira uma. Não, ela tá me defesa. Por favor! Maluco? Robert Richard. Olha o que me fez fazer. Sua cola já tá feita. Tem que matar. Você deve ter fome, Pharah. Come. Tá bom? Acha que isso é um jogo? Acha que pode me vencer? Chega, que brincadeira! Seu irmão roubou uma chave de mim. Cadê? Você perdeu a sua chave? Uma tá faltando, mas temos outras. O que é que essa chave é? Acha que é uma desperta. Karim. Sim. Eu sei. Eu sempre soube. Agora, cadê a chave? O que é que seu irmão roubou de mim? A Zeda tinha. Mentira! Revistamos ela inteira! Esse país é um canteiro farto de terroristas. Maluco, quando eu te pego... Eu cheguei aqui para trazer a lei e a ordem para esse país. E nenhum ladrão rebelde vai me deter! Eu vou proteger a Rússia! Eu vou proteger a Rússia! Eu vou proteger a Rússia... Bem difícil. Lâmina afiada. Preciso ir agora. Ótimo. Pedras. Vamos ver se eu sou bom de predar. Sim, vai funcionar. Posso usar isso para soar? Regi. Preciso da área. Fica aos generales. Vai! 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 Subi aonde fara? Encontro Hadjir Subi aonde Kio Eu vou pegar o botão quando se derrubar. Beleza, por que não se derrubar alguém na frente? Coração aos pés, hein? Quem se derrubou? Eu deixava em abrir! Não, 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 não. E aí, amém? Obrigada! Achei! ... 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 Nós ... ... Estou chegando, irmãs. Para! Por aqui. Irmãs, você escapou. Sabia que ela escaparia. Os guardas saíram. Obrigada, irmãs. Para! Vem! As armas estão aqui. Valeu, Radir. O Barkov matou a ZD lá embaixo? Sim. A gente vai matar ele. Os guardas estão voltando. Rápido. Vamos pegar eles. Como? Aponte e atire até eles caírem. Como a gente disse. Olha lá eles! Cuidado onde atiram! Para a boca. Muito bem, irmãs. O Barkov trancou os outros no depósito. Estão lá antes que matem todo mundo. Estão atrás dos caixões. Não estou vendo eles. Que como? Sim, beleza. A gente está se aproximando. Me traçalha. A gente está se aproximando. Vamos lá! Irmão! Ele está sem cobertura! Veja o presente! Não, não, não! Estou perto da mesa! Certo! Segue! Bom trabalho! Você também, irmã! A gente está tentando! Obrigada, Karim! Estou vendo eles! Agora, vai! Isso é pra ti, Vika! Estou vendo eles! Me cubram! Estou vendo eles! Vamos! Fora! Estou vendo eles! Estou vendo eles! Vamos! Fora! Naquele pilastro da nossa esquerda! Fora! Preciso recarregar! Preciso recarregar! Estou vendo eles! Inimigo na porta! Detox das Nardios! Estou vendo eles! Vamos! Fora! Sonhu! É um barco! Que um barco! Que um barco está fugindo! Que você esperava de um verme imundo! Vamos libertar os outros do armazém antes que seja tarde demais! Comigo, irmãs! Vamos lá, Karim Olha, no topo da torre É um Sniper, ele está protegendo o armazém É onde os prisioneiros estão Vamos pra lá Vai Vai, Sniper maldito Ele está mirando em você, Vara Vamos lá O russo, mira nele Atrás daquele inimigo Desculpe, senta nele Não estou vendo ele, Sniper Recarregando Broca, caixa de novo Sniper, ia de novo Um Sniper, saiba de novo Vai, Sniper, caixa de novo Cuidado com ele! Cuidado com ele! Ele tá sem cobertura! Alvo se movendo! Recarregou! Ele tá segurando o arceite! Atirem neles! Os inimigos da estrada! A oeste, atirar! Estão lá! Vamos! Fora! A gente precisa acarraçar o armazém! A gente está se aproximando do armazém! A gente está se aproximando do armazém! Na estrada! Estou vendo ele! Ali na entrada! Fora! Ai, droga! Ali perto daquele frete! Nous lui! O que é isso? 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 O que é isso?